Olá pessoal, meu nome é Sueli e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas unhas esportiças. Colar elas, né? Tem um vídeo no canal aí que eu tô colando minhas unhas esportiças, vou deixar abaixo na descrição e dessa vez eu vou colar umas unhas esportiças que eu comprei na farmácia e ela já vem decorada, olha, ela já vem decorada, entendeu? Então só é colar e passar o extra brilho. Então vamos lá. Eu tô usando nas unhas essa base, né? Que é chamada base endurecedor concreto. Por quê? É uma base endurecedora com formol concreto. Por quê? A gente tem que cuidar das unhas, principalmente porque a gente usa essa cola, que essa cola é muito forte, então a gente tem que cuidar das unhas. Então as minhas unhas estão devidamente cutiladas, aí eu passei a base, né? E vou vir aqui com a lixa, que eu já fiz nessa daqui, porque eu quero fazer aquele áspero para a unha durar mais. A unha anterior durou 10 dias. Aí tá com a base, já secou a base, né? Aí eu venho com a lixa dando aquela... para deixar áspera, né? Eu uso as unhas postiça porque eu gosto, mas eu também cuido das minhas unhas original, né? Aí eu vou lixando. Essas unhas postiças aqui eu comprei na farmácia. Ela deu para duas unhas e ficou sobrando essas quatro aqui, né? Eu já fiz uma unha com ela, uma mão completa e tô fazendo essa segunda aqui. Vale a pena. Ela custou em torno de oito e pouco, quase nove reais. Ela é curta, ela não é grande. E agora eu vou passar o álcool para tirar a oleosidade das unhas. As unhas estão separadas aqui, gente, porque eu já medi. As que entra direitinho na unha, olha, sem sobrar espaço na lateral, na outra, ou ficar maior, entendeu? Encaixa direitinho. Então vamos para a colagem. Aí, gente, ó, vou apertando e vai ficando assim. E aí 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 Tchau, tchau 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 Então pessoal, ficaram assim as unhas Ó, ela é curtinha É lindo o design dela, né? Essa pintura que fizeram nela E eu amei ter comprado ela Agora, essa pontinha aqui Eu vou dar uma lixadinha Que fica uma marquinha Uma filetinha de unha Portiça, né? É rapidinho Lixo A outra Pronto, já saiu Agora eu vou vir com Extra brilho E vou passar em todas as unhas Pra dar aquele brilho Tchau 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 Tchau